Oh, 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 e aí é DJ Romulo, só exclusiva, só faixa exclusiva pras novinhas DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho As novinhas aqui do baile gostam de tomar com o pão Toma-se, toma, segura e não solta, pega no meu pentão Tô focadão, focadão, focadão nesse rabetão Copo na mão, bala na língua e pica na novinha E pica na novinha, e pica na nó Copo na mão, bala na língua e pica na novinha E pica na novinha, e pica na nó Copo na mão, bala na língua e pica na novinha E pica na novinha, e pica na novinha DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho As novinha aqui do baile gosta de tomar com o pão Toma-se, toma, segura e não solta, pega no meu pentão Tô focadão, focadão, focadão nesse rabetão Copo na mão, bala na língua e pica na novinha E pica na novinha, e pica na nó Copo na mão, bala na língua e pica na novinha E pica na novinha, e pica na novinha Copo na mão, bala na língua e pica na novinha E pica na novinha, e pica na novinha